Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo. Deite-se em uma posição confortável. Você está aqui agora, neste exato momento, longe de qualquer perigo, qualquer problema. Está confortável, seguro e pronto para relaxar, descansar e dormir. Inspire profundamente e lentamente pelo nariz, segure um pouquinho e solte pela boca soltando seu medo, seus problemas e suas preocupações. Você está agora protegido, livre dos seus problemas, leve e sem preocupações. Você sente os seus olhos ardendo suavemente, as suas pálpebras pesadas cada vez mais pesadas. E você tenta manter os olhos abertos, mas fica cada vez mais difícil até que você não aguenta e os fecha. Eu vou contar de 10 até 0 e a cada número você vai caindo mais e mais profundamente em um estado de relaxamento e conforto. 10. 10. 9. 8. Entrando mais e mais em um estado de relaxamento. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 12. Dois, um, zero, o seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Você conseguiu! Você está agora bem em frente aos portões do castelo. O famoso castelo do sono. Você já tinha ouvido falar tanto dele? Em contos de fadas. Em filmes. Em séries. E em histórias contadas por várias pessoas diferentes. Agora, você chegou. E está realizando esse sonho de conhecer esse lugar tão encantador. Tão mágico. Sim, ele é mágico. De acordo com o que te contaram, este castelo faz qualquer pessoa que entre nele dormir profundamente. Ter uma noite de sono completa, perfeita. Ter sonhos maravilhosos. Recuperar totalmente sua energia. E acordar no dia seguinte com muita energia. Vigor. E disposição. E você quer muito ter essa experiência. Você sempre quis entrar e viver em um castelo. E também, você anda precisando de uma boa noite de sono. Precisando descansar. Seu corpo e mente pedem por descanso. Precisam relaxar. E hoje será esse dia. Você mal pode esperar. Você observa os grandes portões de madeira à sua frente. Eles são enormes. Bem como nos filmes. Uma grande e longa muralha de pedras protege todo o castelo. E não é possível entrar sem passar pelos portões. Guardas, em suas armaduras prateadas, guardam toda a extensão. A extensão da muralha e do castelo. E ao chegar no portão para entrar. Você percebe que o guarda mais próximo. Se aproxima de você. Ele saca sua espada. Mas ao chegar mais próximo. Você percebe que não é uma espada. É uma varinha mágica. Ele pede licença. E começa a passar a varinha ao redor do seu corpo. Sem encostar em você. Apenas passando em volta dele. Contornando todo o seu corpo. Depois de um tempo. A varinha fica rosa. Completamente rosa e iluminada. Então, o guarda abre um grande sorriso e diz que você foi aprovado. Seu coração é bom. Você é uma ótima pessoa e tem a permissão para entrar no castelo. Ele explica que essa varinha é a única coisa que decide quem entra e quem fica de fora do castelo. E ela tem o poder de identificar quem é bom e quem não é. No castelo, só entram pessoas do bem e você é uma delas. Você se sente muito feliz em ser aprovado para entrar. E você sente essa felicidade por todo o seu corpo. O guarda, então, abre os portões com um aceno da varinha. E acena com a cabeça, dizendo para que você entre. Ele te deseja a melhor noite de sono da sua vida. Você passa pelo portão. O guarda fecha as portas atrás de você. E você está dentro das terras. Você observa ao redor. O castelo está bem mais à frente. E aqui, você já consegue avistar algumas pessoas que moram por aqui. Andando para lá e para cá. Em suas roupas antigas que você só viu nos filmes. Parece que entrando no castelo, você também se transportou para a era medieval. As pessoas são silenciosas. Tem um silêncio muito confortável no ar. Você está nos pés de um enorme jardim. Um jardim colorido, vivo e muito bonito. Ao fim do jardim, está o castelo. Você precisa apenas atravessar o jardim para chegar lá. E então, você começa a caminhar. Você vai passando por árvores verdes e bem cuidadas. Por flores coloridas, formosas e exóticas. Por pássaros cantando e voando para lá e para cá. Borboletas coloridas e felizes. Pequenos laguinhos com seus peixinhos e os seus sons de água relaxantes com suas fontes. Bancos bem branquinhos, espalhados por todos os lados. Para que as pessoas se sentem e possam apreciar a natureza. E você vai caminhando. Observando os detalhes dos jardins do castelo. É um lugar lindo e mágico. E amanhã, você com certeza vai querer passar um tempo aqui no jardim. Antes de voltar para casa. Isso se você quiser voltar. Aqui é tão lindo. Você vai andando. Andando. E enfim, chega a entrada do castelo. É preciso subir uma pequena escada. E a porta de entrada está aberta. Você então sobe a escada. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco degraus. E caminha até a porta. Entrando no castelo. Assim que você entra, o silêncio é absoluto. É como se magicamente, todo o barulho das águas, dos pássaros, das pessoas lá fora, tivessem desaparecido magicamente. O castelo é todo de pedras, como nos filmes. E você se encontra em um grande salão. Observe este salão. O que tem nele? Um dos guardas, que se encontram aqui dentro, caminham até você. Ele parece satisfeito e feliz em ter você aqui. Ao chegar até você, ele pergunta se você já quer subir para o seu quarto. Como você está muito cansado, precisando muito descansar, você diz que sim. E então, ele começa a caminhar com você pelo castelo. Você sobe uma longa escada logo na entrada. E vão caminhando, enquanto você vai reparando no castelo ao seu redor. Pinturas de pessoas de todos os tifos nas paredes. Armaduras vazias paradas no chão. Tapetes macios e quentinhos. Móveis de madeira maciça. Estantes com livros muito grandes. E muitas outras coisas, em cada sala, em cada corredor que vocês passam. Vocês vão chegando a um longo corredor. E então, o guarda te indica uma porta à sua esquerda. Ele lhe diz que você pode entrar. Que este é o seu quarto. E que você pode ficar aqui por quanto tempo você quiser. E se precisar de qualquer coisa, É só tocar o sino que você será atendido imediatamente. Ele então lhe deseja uma boa noite de sono. Bons sonhos. E se retira. Você, então, entra no seu quarto. Uau! Ele é enorme. Muito confortável. Cheiroso. Limpinho. Está tudo perfeito. Como você gosta que um quarto esteja para você dormir. Repare nele. Tem uma grande cama mais à frente. Com véus para você puxar e tampar a luminosidade o quanto quiser. Você mal pode esperar para dormir e se deita na cama. E ao se deitar, você sente como ela é confortável. Macia. E como ela abraça o seu corpo confortavelmente. Você está extremamente confortável agora. E fica mais difícil manter os olhos abertos. E você deixa que eles se fechem. Você vai sentindo todo o seu corpo relaxando agora. O topo da sua cabeça. O seu rosto. O seu rosto. Todos os músculos do rosto. O seu rosto. O seu rosto. Todos os músculos do rosto. O seu rosto. o pescoço, os ombros, os braços, as mãos, os dedos das mãos, o tórax, a barriga, as costas, as suas pernas, as suas pernas, as suas pernas, seus pés, os dedos dos pés, seu corpo está extremamente, completamente relaxado, confortável, seguro, tranquilo e sereno. E então, você se entrega ao sono. Agora, é hora de dormir e descansar. Você se entrega para um sono profundo. Relaxante. Relaxante. Transformador. O sono toma conta de cada pedacinho, cada célula do seu corpo. Você se sente seguro. Tranquilo. Tranquilo. Em paz. Em um relaxamento profundo. Você permite que durante esta noite o seu corpo receba cura enquanto você dorme. Você permite que os seus sonhos sejam leves. agradáveis. E que te tragam mensagens e insights importantes para te ajudar nos próximos dias. Este é o seu momento de descanso. Bom descanso. Bom descanso. Bons sonhos. Bons sonhos. Amém. 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 Amém.